Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ministério da Saúde divulga estatísticas sobre H1N1. Procura por viagens caiu 8%. Poluição do ar afeta a vida nas cidades. MEC divulga o número de vagas para o FIES. Cine Libero Luchardo completa 30 anos. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque fala sobre alimentação para hipertensos. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre meio ambiente. Hoje quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São muitos os fatores, como as grandes indústrias e a queima de combustíveis. Aqui no estado, o que mais sentimos é o efeito estufa, por conta da queima excessiva de gasolina e diesel provocada pelos veículos. A poluição do ar sempre existiu de forma simbólica, mas teve um crescimento significativo com o início da Revolução Industrial, que usava o carvão mineral para gerar energia para as máquinas. O resultado da queima eram toneladas de poluentes lançados no ar. Os gases poluentes são aqueles emitidos ao ambiente e que podem ocasionar algum mal, ou para o meio ambiente ou para a saúde humana. Eles podem afetar com uma série de situações, ocasionando problemas como chuva ácida, efeito estufa, o smoke fotoquímico, inversão térmica. Então são alguns dos efeitos que podem ocasionar para o meio ambiente. A poluição atualmente está presente em quase todas as grandes cidades do mundo. A poluição gerada hoje nos centros urbanos é a decorrência principalmente da queima de combustíveis fósseis, tais como os derivados do petróleo, a gasolina e o diesel, por exemplo, utilizados tanto no transporte público quanto em veículos particulares. A queima desses combustíveis gera uma série de poluentes lançados no ar, que são prejudiciais tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos. Para as pessoas nós temos os problemas ocasionados na questão inspiratória, problemas de asma, bronquite, problemas de dor de cabeça, às vezes ocasionado. E nós temos também um efeito muito agravante, que é o aquecimento global. Outro problema gerado pelo aumento da poluição é a alteração do clima. Belém sofre principalmente com o efeito estufa, causado pelo acúmulo de gases poluentes que formam uma camada na atmosfera, impedindo a dissipação do calor, aumenta a temperatura dos ambientes, mantendo o calor concentrado em camadas baixas da atmosfera. Aqui nós temos uma alta taxa de gás carbônico, que é emitido pelos automóveis, pela queima de combustível, é emitido pela queima da madeira, carvão. Então aqui nós temos um caso muito grande de emissão de gás carbônico. Com as notícias frequentes dos impactos negativos da poluição e do avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Nós todos também podemos contribuir. Uma das formas para diminuir essa poluição, nós estamos utilizando o transporte público, porque nós temos o mesmo veículo conduzindo um número muito grande de pessoas, emitindo uma quantidade reduzida de gases poluentes. Outra situação é tentar evitar queimar excessivamente madeira, carvão ou qualquer outro material orgânico. E agora o assunto é saúde. O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última semana mostra o quadro atual da gripe H1N1 no Brasil. Segundo o boletim, 886 pessoas faleceram no país por conta da doença. A doença que matou mais de 2 mil pessoas no ano de 2009 no Brasil voltou a fazer novas vítimas neste ano. De acordo com um boletim divulgado na última semana pelo Ministério da Saúde, mais de 800 pessoas morreram vítimas da gripe H1N1 em 2016. Segundo especialistas, desde 2009 a doença não registrava tantos casos. O registro de 2.060 mortes no Brasil em 2009 ocorreu quando a vacina da gripe ainda estava em fase de desenvolvimento. Ela passou a ser aplicada no ano de 2010, quando o governo brasileiro anunciou que iria imunizar 92 milhões de pessoas. Em 2013, o país também registrou outro pico da epidemia. Foram totalizadas 768 mortes. Em 2016, os estados brasileiros que mais registraram mortes pela doença foram São Paulo e Rio Grande do Sul. No Pará, 21 pessoas morreram infectadas pelo vírus. Os motoristas e cobradores da linha Icuí e Icuí Guajará realizaram uma paralisação na noite deste domingo em Ananindeua. Eles cobram maior segurança por parte do poder público contra os constantes assaltos que estão acontecendo no final da linha do coletivo. E de acordo com a direção de saúde do Sindicato dos Rodoviários, a paralisação iniciou às 19h, com encerramento às 5h da manhã de hoje, quando os ônibus voltaram a circular. A procura por viagens de avião no Brasil caiu quase 8%, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Já somam um total de 10 meses na queda pela busca por voos. Segundo a ANAC, a demanda por voos domésticos no Brasil caiu 7,8% no mês de maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Com o resultado da queda deste mês, a procura por viagem de avião teve o décimo mês seguido de baixa de procura. A demanda por voos internacionais das empresas brasileiras teve uma baixa de 12% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foi o terceiro mês consecutivo de baixa depois de dois anos de crescimento. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento. O assunto é a alimentação do hipertenso. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as segundas-feiras, hoje nós estamos recebendo mais uma vez a nutricionista Tayana Albuquerque, que fala sempre sobre um tema interessante a respeito de alimentação saudável, de vida saudável. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados que os hipertensos devem ter com a sua alimentação. Os diabéticos precisam restringir o consumo de açúcar. Já os hipertensos precisam ter um pouco mais de cuidado com o consumo de sal. Não é isso, Tayana? É isso mesmo. Então, na verdade, tanto faz se é diabético ou hipertenso, os dois precisam controlar a quantidade de açúcar e sal no organismo, porque tanto faz se você é hipertenso, o excesso de açúcar também pode levar à pressão. E como é que funciona? Por que o sal, por exemplo, aumenta a pressão e o açúcar também pode causar esse efeito? Como é que funciona o processamento dessas substâncias no organismo? É por uma questão de osmolaridade, na verdade. Isso é um pouco de física. Se você ingere, se você aumenta a concentração de substâncias no seu organismo, no seu sangue, naturalmente você vai reter líquido. Então, se você aumenta a quantidade de açúcar, aumenta a quantidade de sal, você vai reter mais líquido e essa retenção de líquidos acaba por aumentar a pressão dentro dos vasos sanguíneos. E esse aumento crônico de pressão acaba sobrecarregando a sua função cardíaca. Então, a alimentação do hipertenso, de quem tem pressão alta, precisa ser controlada tanto em níveis de açúcar quanto de sal. A questão é que, quando você se alimenta ao longo do dia, as pessoas, de uma forma geral, elas têm dificuldade em achar agradável um paladar que tenha menos sódio. Então, elas preferem, elas acham que é melhor colocar um pouco mais de sal no feijão, um pouco mais de tempero industrializado para dar um pouco mais de sabor no arroz, por exemplo. Só que esses produtos industrializados possuem muito sódio, né? E esse sódio, em excesso, eleva demais a pressão e causa vários sintomas desagradáveis. É possível utilizar produtos naturais, como temperos naturais, as ervas que a gente utiliza normalmente na nossa culinária para dar esse sabor que substituiria o consumo de sódio, no caso? Isso. Então, é isso que a gente vem tentando buscar, encontrar formas mais naturais para substituir o sal. Então, você pode temperar algumas coisas com azeite e orégano, para dar um sabor agradável. Temperar com aquelas ervas que a gente encontra lá no vero peso. Então, se você coloca um pouquinho mais de cebola, de cheiro verde na sua alimentação, você naturalmente vai ter um tempero naquele alimento, não necessariamente vai ficar mais salgado. Só que as pessoas, elas são viciadas mesmo em sal, né? E o grande problema é que, devido à correria do dia a dia, a maioria das pessoas recorre aos temperos industrializados. Se a gente for parar para analisar, cada tablete daquele de tempero industrializado possui uma quantidade muito superior de sódio àquilo que a gente deve consumir ao longo do dia. E isso, ao longo da sua vida, vai aumentando a pressão. Então, isso é realmente muito prejudicial à saúde, além de outros malefícios do fato de ser um produto industrializado. A gente sabe que os rótulos dos produtos são um tanto quanto complicados, né? Para pessoas que não são especialistas na área ou que não estão habituadas a fazer a leitura daquelas tabelas, né? De compreenderem. Como é que as pessoas podem observar na prática do dia a dia a quantidade de sal, por exemplo, em medidas mais comuns ou mais próximas do dia a dia da cozinha, por exemplo, em termos de quantidade? Como é que as pessoas podem medir a quantidade exata que deve ser consumida na alimentação ao longo do dia? Então, vamos lá. A gente precisa de 5 gramas de sal por dia. 5 gramas equivale a uma colher pequenininha de chá ou de café. Então, isso é por dia. A gente coloca isso, às vezes, só de manhã, né? Entre as coisas que estão temperadas no café da manhã, do lanche da manhã, do almoço. E aí, dentro desses 5 gramas de sal, você tem em torno de 2 mil miligramas de sódio. E 2 mil miligramas de sódio é o que você deve consumir no máximo ao longo do dia. Certo. Então, vamos pegar alguns exemplos. Quando você compra lá um tabletzinho de tempero industrializado, só ali já tem muito mais das 2 mil miligramas, né? Então, você está consumindo uma quantidade muito grande de sódio só quando você tempera o seu arroz, o seu feijão com esses tabletes industrializados. Fora isso, quando você compra um produto industrializado, é obrigatório que lá no rótulo tenha algumas informações nutricionais. Aí, você verifica a quantidade de sódio. Se você pode consumir até 2 mil miligramas por dia, e aí você vê que determinado alimento tem 500 miligramas, tem 700 miligramas, né? Você está percebendo que isso é uma quantidade muito grande para uma só refeição. Porque esses 2 mil têm que ser distribuídos ao longo do dia. Eu gostaria de pedir para o público, então, que fizesse um teste. Normalmente, nesses fast foods industrializados, quando eles vêm com a caixinha do hambúrguer, eles já vêm lá com informação nutricional. Eu gostaria de pedir, então, porque o público só desse uma olhadinha na quantidade de sódio que tem em um hambúrguer industrializado. Vocês vão entender o quanto de sódio a gente consome brincando ao longo do dia, só que a gente só vai sentir esses efeitos mais lá na frente. Agora, além dessa quantidade que a gente adiciona ao alimento, os próprios alimentos naturais já possuem uma quantidade de sódio ou não? Isso. Os alimentos naturais já possuem uma quantidade de sódio, mas mesmo que você coma 10 maçãs, isso não vai ser o suficiente para aumentar a sua pressão. Porque a quantidade de sódio das frutas, das verduras é uma quantidade muito pequena. Então, quando você fala 5 gramas, não está contemplando a quantidade de sódio que já existe nos alimentos naturais. Você está falando de 5 gramas apenas dessa quantidade que vai ser adicionada à alimentação. Não, são 5 gramas tudo. Na verdade, são 5 gramas de sal e 2 mil miligramas de sódio. Então, desses 2 mil miligramas de sódio, alguma coisa tem nas frutas e nas verduras e nos alimentos naturais. Já tem. Então, com certeza, se você já come os alimentos naturais e já tem sódio ali, se você consumir mais 5 gramas de sal, provavelmente você está passando um pouco. Só que o nosso organismo tem condições de lidar com isso, mas de maneira excessiva e crônica, de todos os dias você consumir uma quantidade muito grande, é isso que causa um prejuízo para o corpo. Não é uma vez você comer uma coisa mais salgada e isso vai lhe trazer um prejuízo. Não. É o consumo constante desse excesso de sal no organismo. Então, na maioria das vezes, existe uma pesquisa que mostra que nós consumimos mais que o dobro da quantidade de sal e de sódio por dia. É por isso que hoje a estatística de hipertensão é altíssima. Agora, para quem não é hipertenso, consumir excessivamente essa quantidade de sal pode levar à hipertensão? Então, é essa a questão. Se você não se reeduca, se você está viciado nesse paladar mais salgado, se você tem necessidade de estar adicionando sal no prato enquanto a refeição já está pronta, você tem o saleiro na mesa e você adiciona esse tipo de comportamento que pode levar à pressão alta depois. Então, o ideal é que você tempere a comida antes de colocar na panela com temperos naturais e tire o saleiro da mesa. Então, quando você deixa ali o saleiro na mesa, você está correndo o risco de... Ah, eu acho que podia ter um pouquinho mais de sal e coloca lá. Aí tem a diferença também entre o sal light, entre o sal rosa do Himalaia, entre o sal iodado. Então, assim, existe o sal light que tem uma quantidade menor de sódio, mas se você consumir sal light em excesso também é prejudicial. Existe o sal marinho, o sal rosa do Himalaia, que são sais que são ricos em minerais, mas... E tem uma quantidade menor de sódio, mas você também não pode consumir em excesso, né? Então, todos os alimentos precisam ser controlados em termos de quantidade para que você possa ter os benefícios. Agora, a gente fala sempre na instantaneidade do nosso tempo, né? As coisas precisam ser rápidas, as pessoas têm um corre-corre de trabalho, de cuidar de casa e de outras coisas e acabam optando por alimentos também que possam ser preparados mais rapidamente em algumas situações. No caso de macarrão instantâneo e outras coisas desse tipo que já tem um tempero próprio, né? Que já vem no produto. Qual a sua orientação em relação a isso? Não consuma. Só se for emergência mesmo, porque, gente, esse temperinho que vem no macarrão instantâneo, dê uma olhadinha no rótulo. Veja a quantidade de sódio que tem, além de substâncias químicas que são prejudiciais à saúde. Existe, por exemplo, glutamato monossódico que está presente nesses temperos prontos. Existem vários estudos que mostram que eles causam danos neurológicos. Então, isso ao longo prazo é ruim, esse excesso de industrializados. As pessoas precisam aprender a temperar de forma mais natural. A gente tem, graças a Deus, aqui no nosso país e aqui na nossa região, uma grande quantidade de temperos e ervas que a gente pode utilizar para isso, né? Infelizmente, em outras regiões, por exemplo, em outros países, você não tem essa variedade toda de temperos e de ervas, né? Então, a gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua participação. A gente lembra você de casa, que a Tayana Albuquerque está conosco todas as segundas-feiras. E se você quiser enviar mensagens e quiser enviar perguntas, ou quiser enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas, você pode mandar pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca durante o dia. Para a noite, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima em 29. Em Santarém, o oeste do Pará, a previsão é de chuva durante o dia e a noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 30. Em Rio Branco, no Acre, o sol aparece encoberto por muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 19 graus e a máxima em 29. A violência em animais está se tornando frequente. Muitos, além de violentá-los, ainda postam em redes sociais. Compartilhar essas fotos e vídeos de maus tratos, na maioria das vezes, tem a intenção de denúncia. Porém, é importante, além da denúncia, um registro aos órgãos competentes. É o que recomenda a Delegacia de Meio Ambiente. Ambientes de compartilhamento de informações, as redes sociais, muitas vezes, são utilizadas como espaço de denúncia. Principalmente de crimes contra animais. Porém, os vídeos por si só não constituem prova criminal. As imagens sempre são um indicador de que houve um crime. Nós chamamos de, pode ser um indício de prova. É claro que toda imagem, ela tem que ser trabalhada. É necessário que passe por uma perícia técnica de autenticidade. Para ver a veracidade dessas imagens. Para evitar aquelas imagens montadas, ou até que o próprio acusado, depois em juízo, diga que a imagem foi alterada para incriminá-lo. Então, nós sempre mandamos essa imagem, essa mídia, ou fotos, mandamos para a perícia técnica. Depois, chega um laudo pericial confirmando a autenticidade dessas imagens. Aí sim, ela tem o efeito de prova para o procedimento criminal. Os vídeos que são compartilhados na internet, geralmente, têm a intenção de denunciar e expor o agressor. Mas a Delegacia de Meio Ambiente alerta para a possibilidade da exposição atrapalhar o trabalho da polícia. Existe ainda a possibilidade de que, ao invés das pessoas denunciarem primeiro para a polícia, elas jogam essas imagens na rede social. Então, o que ocorre? Ao invés de ajudar as investigações, pode ter um efeito contrário. Podem prejudicar as investigações. Porque, assim como muitas pessoas que têm interesse na defesa dos animais, vão tomar conhecimento desses vídeos, O próprio infrator também vai ter conhecimento que aquelas imagens são do local onde ele está mantendo os animais em cativeiro. Então, isso pode surgir um efeito indesejado. Ou seja, quando a polícia chegar para fazer a investigação, não encontra mais o infrator, não encontra mais os animais. O local do crime já foi abandonado porque foi divulgado nas redes sociais, antes mesmo de chegar para a polícia. Neste contexto, a prioridade é fazer a denúncia para os órgãos judiciais responsáveis. Se as pessoas trouxessem a imagem até a polícia, primeiro, antes de jogar nas redes sociais, com certeza o efeito seria um efeito muito melhor para a investigação e para chegar no autor do crime, a punição. Normalmente, a grande parte dessas imagens ficam circulando nas redes sociais e não chegam até onde deviam chegar, que é nos órgãos de investigação policial. Não existe um estatuto para crimes contra animais. A legislação a respeito dessas práticas está contida no capítulo 5º da Lei de Crimes Ambientais. Mesmo assim, ainda é fraca. Infelizmente, para o legislador, um crime de maus-tratos dos animais ainda é visto como crime de menor potencial ofensivo. Então, o que seria isso? Tem uma pena máxima inferior a dois anos. Então, o sujeito é autuado na polícia, onde ele assina um termo de compromisso, de que ele se compromete em comparecer no Juizado Especial Criminal. Então, após a assinatura desse termo, a polícia é obrigada a liberar o infrator para que ele compareça em juízo no dia e na hora que for marcada a sua audiência. Já existe mais de uma dezena de projetos de lei no Congresso Nacional no sentido de agravar algumas penas da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, principalmente crimes contra a fauna. E ainda há projetos de lei de criar outras figuras típicas que não são contempladas hoje como crime contra a fauna. Como, por exemplo, o abandono de animais. É muito comum você abandonar um animal já no final da vida, quando está com uma idade avançada. Você abandona em canais aqui na cidade, na via pública, nos lixões. Então, essa conduta já existe em projetos de lei de tornar crime. O simples fato de abandonar. Além do maus-tratos que o animal já sofreu pelo ato de abandono. O crime de violência contra animais pode gerar penas de até um ano de prisão. Quem faz a filmagem desse crime também pode ser considerado culpado. O que diz a lei? Quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes, incide nas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. Se o sujeito está filmando de livre e espontânea vontade, está filmando porque ele tem interesse ou porque ele sente prazer em visualizar uma situação dessa, ele não fez nada que pudesse impedir, eu penso que ele pode ser punido também pela lei. As punições também variam de acordo com um tipo de crime. Nós temos casos de mutilações, atos de abuso, até mesmo abuso sexual contra animais, maus-tratos, enfim, são violações de toda sorte, tanto física como do ponto de vista do bem-estar animal também. Em Belém, no último ano, foram denunciados na Delegacia de Meio Ambiente 39 ocorrências de maus-tratos contra os animais. O número foi superior ao registrado em 2014. Para a Delegacia, o motivo pode ter sido o maior envolvimento da sociedade na hora de denunciar. Quem tiver conhecimento da prática de qualquer crime que seja, o correto é procurar a polícia e fazer a denúncia. Se tiver indícios de prova, elementos de prova, imagem, testemunhas, enfim, de alguma forma puder contribuir, eu aconselho. Primeiro, procura a polícia, faz a denúncia e aguardo o resultado da investigação. Porque, como eu já disse no início, quando você divulga essas imagens, antes de procurar autoridade policial, pode acontecer um efeito inverso. Porque o próprio infrator vai tomar conhecimento daquele vídeo e vai alterar a cena do crime. Ou até ser evadida a cena do crime. O Amapá apareceu em abril pelo segundo mês seguido em 2016, com os piores resultados mensais no volume de vendas do comércio varejista e prestação de serviços, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Os números são comparados aos mesmos de 2015. E, mais uma vez, o comércio foi o setor que apresentou o dado mais preocupante. A queda no volume das vendas ficou em 15,1%, sendo a maior entre os estados. Rondônia foi o segundo pior, com 14,7%. O percentual acumulado do ano no Amapá também está no topo dos piores estados. Os quatro primeiros meses pesquisados de 2016 somam 20%. E agora vamos falar também de economia. Na região metropolitana de Belém, a carne está sendo comercializada mais cara. O reajuste no preço em 2016 alcançou cerca de 7%. O valor da alimentação básica dos paraenses continua em alta no mês de maio, segundo uma pesquisa divulgada pelo Diese Pará. A carne bovina é o produto de maior valor na cesta básica. Nos primeiros cinco meses de 2016, o reajuste acumulado no preço alcançou cerca de 7%. Ainda segundo o Diese, em dezembro do ano passado, o quilo da carne era comercializado em Belém a R$ 20,36. Nos últimos seis meses, o preço do produto aumentou em centavos. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o WhatsApp, o número é 9802-3444. 9802-3444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. O MEC divulga o número de vagas para o FIES. Cine Líbero Luchardo completa 30 anos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o IPVA. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA, válido para os proprietários de carros com placas. Conumeração final de 47 a 67. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao DETRAN será dia 19 de agosto. O desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode efetuar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quintação integral ou parcelada do documento. E o Ministério da Educação divulgou o número de vagas que serão oferecidas pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES no segundo semestre de 2016. A consulta de vagas pode ser feita a partir de amanhã e as inscrições iniciam na sexta-feira. Serão ofertadas 75 mil vagas, um número inferior ao primeiro semestre deste ano, em que foram oferecidas 147 mil. A novidade da seleção é a elevação da renda familiar per capita, que passará de 12,5 salários mínimos para 3 salários. Para se inscrever no FIES, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, com nota final superior a 450 pontos. As inscrições para o programa serão realizadas entre 24 e 29 de junho. E o resultado da seleção será divulgado até o dia 30 de junho. Os pré-selecionados devem se inscrever no dia 1º de julho. Quem não for selecionado na primeira chamada, deve aguardar a lista de espera, que está prevista para o período entre 4 de julho a 10 de agosto. Olá, gente, tudo bem? Nosso Dicas de Leitura de hoje é extremamente especial. Trata-se da coletânea de poemas Belém 400 anos, organizada pelo site Cultura Pará, editada por Vasco Cavalcante. Trata-se de uma homenagem à cidade de Belém, alusiva aos seus 400 anos, como o próprio título enuncia. E você deve ter a oportunidade de ler os poetas contemporâneos de nosso estado, nesta antologia que fez a melhor homenagem à nossa cidade. A minha dica de leitura, portanto, é a antologia Belém 400 anos. E ainda falando de educação superior, o Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará abre as inscrições a partir de hoje, aqui em Belém, para o ingresso no Mestrado em Educação, com início dos estudos, no primeiro semestre de 2017. Serão ofertadas 30 vagas e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da UEPA até o dia 30 de junho. O concurso terá quatro fases. A primeira delas é uma prova escrita argumentativa que abordará a temática da linha de pesquisa escolhida pelo candidato. A segunda é composta de uma avaliação da proposta de pesquisa. A terceira consiste em uma entrevista realizada por professores, membros da comissão avaliadora. E a quarta e a última fase consta de uma avaliação do currículo Lattes. O Cine Líbero Luchardo completa 30 anos no dia 27 de junho. A data será marcada por uma vasta programação que é bem característica do espaço, com obras únicas e inesquecíveis, bem como produções do cineasta que deu nome ao cinema. Um cinema diferente, um dos poucos espaços assim em Belém. O Cine Líbero Luchardo nasceu há 30 anos com uma proposta de uma programação bastante diferenciada. O Líbero tem, nesses 30 anos, eu percebo assim, logo no começo dele, ele tinha uma visão muito assim no cinema de arte, com um olhar mais retrospectivo para essa produção cinematográfica, passando clássicos, passando filmes em parceria com cinematecas de vários países e tudo. Com o tempo, acredito que isso de uns 10 anos para cá, ou 15 anos para cá, o Líbero começou a atuar mais no sentido de trazer uma produção mais contemporânea, desse cinema de arte, desse nicho específico, que foge um pouco do cinemão comercial, mas com esse olhar no presente, no que está sendo construído, mas sem perder de vista também, se olhar para trás, se olhar retrospectivo, que eu acho que é um dos papéis mais relevantes aqui do Cine Líbero Luchardo. O cinema é uma homenagem ao cineasta Líbero Luchardo. Líbero Luchardo é considerado por muitos como um desbravador apaixonado pelo cinema. No início de sua carreira, o pouco recurso era suprido pelo excesso de criatividade. E durante as décadas de 1950 e 1970, o paulista lançou seu olhar sobre o Pará e a Amazônia, com a produção de obras inesquecíveis. Esse nome foi dado em homenagem ao cineasta Líbero Luchardo, que viveu aqui no Pará, entre as décadas de 40 e 80, e é considerado o primeiro diretor de cinema a produzir longas metrales de ficção aqui na nossa região. Então, o cinema, quando ele foi criado, se pensou assim, quem a gente vai homenagear? Quem é um cineasta que a gente possa dar o nome da sala? E aí se pensou, a época, o Líbero Luchardo faleceu na década de 80, em 80, na verdade, o cinema foi fundado em 86, e aí se pensou em homenageá-lo. A magia toda começa aqui, na sala de projeção Carlos Lobo, uma homenagem ao primeiro projecionista a trabalhar aqui. O Carlos Lobo, ele, em 1986, na fundação do cine Líbero Luchardo, Líbero Luchardo, ele foi o primeiro projecionista, ele trabalhou na construção do Líbero Luchardo, na estrutura, na questão da sonora, na questão da instalação do projetor, e, em consequência, ele, na realidade, não era projecionista. Em consequência, ele se tornou projecionista porque ele recebeu todo o treinamento dos técnicos que vieram fazer a instalação do projetor em película, que era o mais moderno de Belém, eu creio que ainda continue sendo o projetor em película mais moderno de Belém, e ele iniciou a parte de projeção aqui do Líbero Luchardo. A sala é considerada uma das mais completas em projeção de cinema, o que transforma o trabalho em prazer. É muito prazeroso trabalhar numa sala, assim, que tem, assim, todos os tipos de mídias. Qualquer mídia que a pessoa traga, hoje, cinematográfica, nós temos condições de atender. Nós temos a condição de atender na projeção de 35mm, temos condições de atender no 16mm e também no 8mm, que é uma máquina relíquia que nós temos, que fica no nosso depósito, que a gente nem coloca aqui, e ela é muito pouco utilizada, porque eu acho que hoje em dia praticamente inexiste algumas películas em 8mm. Mas antes de chegar ao projetor, todo o conteúdo passa por uma avaliação até ir para a programação. A ideia é montar um conteúdo plural e formar público. A gente tem basicamente duas preocupações, que é exatamente oportunizar essa programação diferenciada e também formação de plateia. Tem um circuito comercial consolidado na cidade e eles acabam passando filmes muito repetidos e que não vão muito além, filmes que não vão além daquela coisa da diversão pela diversão. Então, uma das nossas preocupações é exatamente essa, oportunizar uma programação diferenciada que provoque algum debate, alguma discussão entre o público, sobretudo o público mais jovem que a gente tem. E nesse aniversário de 30 anos, os apaixonados por cinema podem conferir uma programação bem especial. Nós pensamos em duas semanas, as nossas semanas comerciais de cinema, as nossas semanas de sessões regulares, elas vão de quarta a domingo. Então, nós vamos ter de 22 de junho até 3 de julho, sempre de quarta a domingo, 30 filmes. Procuramos selecionar filmes que fossem referência a cada ano, digamos assim, de existência do Líbero. O Líbero foi inaugurado em 27 de junho de 1986. A cidade de Santarém, no oeste do Pará, completa 355 anos de fundação no dia 22 de junho. E para comemorar esta data, várias atividades. A programação completa dessas atividades deve ser realizadas no município até o dia 1º de julho. A programação inclui passagem da tocha olímpica por Santarém e Vila de Alter do Chão, entrega de obras, shows musicais, feira de artesanato, lançamentos de revistas e atividades esportivas. Uma das atrações musicais que deve se apresentar no município é a cantora paraense Lia Sofia. No último sábado, o Abrigo São Vicente de Paulo realizou a ação Respeite o Meu Abrigo, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o despejo irregular de lixo nos arredores do espaço. Um dia diferente, com um sabor muito especial. Os convidados encantaram os ouvidos, enfeitaram o ambiente, alegraram os muros, aconchegaram o corpo e fizeram história. Mãos para cima, vamos lá gente, alegria, alegria! Hoje é dia de festa, com conscientização, não joguem lixo na frente do Abrigo. Vamos colocar o lixinho na lixeira, vamos lá, vamos reciclar os que podem se reciclar. O projeto Respeite o Meu Abrigo chama diversos convidados. Um deles é o Paulo Mardocchi, que está aqui ao meu lado, ele que é o fundador do projeto Latinhas, que é um projeto belíssimo, que tem tudo a ver, na verdade, com essa ação agora, né? Que é um projeto de reciclagem. Claro, a reciclagem é algo universal, né? E quem recicla pode ter certeza que ama o meio ambiente. A sustentabilidade, ela é um dever de todos. A reciclagem é um dever de todos. Eu acho que quando nós nos reciclamos, o meio ambiente agradece. Então, transformar material reciclável em arte é um dom de Deus. E Deus me deu esse dom de transformar uma tampinha dessa em um chaveiro ecológico, né? Uma tampa de garrafa, ela leva 10, 15 anos para se decompor. É melhor transformar em arte. As pessoas ficam felizes e é um trabalho terápico. Toda vez que você estiver triste, é só olhar para a Karina que você dá um sorriso. E hoje nós estamos aqui no abrigo, ajudando a conscientizar os moradores, a comunidade, a não descartarem o lixo em frente ao abrigo. Por isso, é o nome da campanha, né? Respeite o nosso abrigo. A ação surgiu com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o lixo jogado no entorno do abrigo. O abrigo existe há quase 80 anos e nós temos um problema sério do descarte de lixo que ocorre de forma indevida aos arredores do abrigo, na frente, aos lados, atrás. Então isso tem causado um problema sério. Entope bueiros, acúmulo de lixo, atrai roedores, insetos e tudo. E prejudica, sobre maneira, a saúde das idosas, o funcionamento do abrigo de uma forma geral. Todos que se fizeram presentes dedicaram um tempo para cuidar das idosas e do meio ambiente, formando assim uma forte parceria. Nós temos a parceria constante da OSCIP, Moradia e Cidadania, dos funcionários da Caixa Econômica, que já nos auxiliaram de outras vezes. Então, eles estão coordenando essa ação junto conosco. E todos os demais foram agregados. Então nós temos diversos parceiros. Os moradores daqui estão sensibilizados, pelo menos vão participar. Nós temos animadores, temos estudantes de todos os matizes, temos carro-som, temos DJ que veio de graça. Muita gente se mobilizou para vir nos auxiliar. Temos o grupo Cospe Tinta, que é um grupo de grafiteiros, são artistas plásticos, que vão fazer a arte na frente do abrigo. Estão fazendo já a arte na frente do abrigo, mobilizando. chamaram os rapazes que não têm essa consciência ainda, mas que vejam que aqui é uma casa, é um lar, onde reside pessoas que têm nome. O despejo irregular de lixo gera transtornos para quem mora no entorno. É muito lixo, né? Enche tudo aqui. Tem dia que a gente não pode nem atravessar aqui de tanto lixo, água, tudo. E para quem reside no abrigo, o descaso das pessoas gera até uma sensação de desamor. Demais. É um horror, porque fede, é horrível, porque é feio mesmo, né? Na frente da nossa morada, né? Só casa de idosos, né? Com a frente lotada de lixo. Isso é anos e anos, não é da agora. Mas Dona Anitta não pode se enganar com esse sentimento, porque aqui tem muito amor envolvido. Ed conheceu o abrigo recentemente e já se envolveu com a história. Chamou o grupo de grafiteiros, Cospe Tinta e outros convidados para alegrar os muros. Foi através da internet, né? Eles foram procurar a gente, depois, através de telefone, depois marcamos a visita, geralmente a gente faz isso. Visitou o espaço, teve a noção do que era o espaço. Acaba se apegando com a historinha delas, cada uma, sua peculiaridade, visita cada uma. Tem um artista, tem uma que gosta de ler, tem uma que gosta de escrever, tem uma que faz tricô, tem uma que costura. Então, assim, a arte também está muito próxima dela, a gente acaba se identificando. E é como eu te falei, é uma outra visão até para a terceira idade, a melhor idade. E aí, para a gente, poxa, crescimento total, assim, foi muito mais como está sendo, né? A cantora Gina Lobrista também se encantou com o trabalho realizado aqui e é uma das parceiras do Abrigo Agora. Para eles se conscientizar do mal, sabe? O que estão fazendo a eles. Vem visitar, para dar um carinho, para visitar como é os quartos, como é o lugar onde eles vivem, o quanto aqui é bacana, sabe? E o quanto está sendo prejudicado, porque isso atrai animais peçonhentos, é rato, é barato, isso é comprovado aqui dentro já. O Abrigo São Vicente de Paula é uma organização sem fins lucrativos que atualmente atende 29 idosas. A instituição nasceu em 1937, idealizada por um sacerdote, a fim de cuidar de senhoras que não tinham família e nem lugar para onde ir. Nasceu do amor e é pelo amor mantida. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza